Oi, eu sou a Bia Canato, faço biscoitos decorados há 16 anos e eu tô aqui hoje no canal do YouTube do Day The Shopping para dar umas dicas de biscoitos decorados de Natal. Nessa época é muito legal fazer o presentear, decorar sua casa e eu preparei aqui várias coisinhas fofas para vocês darem de presente ou mesmo deixarem na mesa com o nome de cada convidado, muito fofo, dá para fazer com várias massas, tem a massa de especiarias, tem a massa de baunilha e esse daqui é só coloridinho, não precisa decorar, vale a pena reunir a família, reunir a criançada, porque é muito divertido fazer biscoitos. Então, mão na massa. Meus biscoitos foram para o forno, tá? Eles ficaram mais ou menos 15 minutos, 15 a 20 minutos, numa temperatura de 180 graus, tá? Saíram assim e aí a gente vai decorar. Eles têm uma durabilidade de 40 dias. Então, é legal porque a gente já pode começar e adiantar para o Natal. Esses biscoitos, depois de feitos, eles podem ser armazenados em potes herméticos, tá? Para não amolecerem. Ou em lata e eles têm essa durabilidade boa. Ou mesmo embalados em celofane fica bem tranquilo também. Outra dica que eu queria dar é que todos esses ingredientes aqui são comestíveis, tá? Então, a gente decora os biscoitos com glacê real. Ele vem já pronto, tá? Ele é um pozinho que a gente mistura com água, não tem segredo. Tem várias marcas no mercado e é só misturar e chegar no ponto. Bate na batedeira, chega no ponto. Aí, para colorir o glacê, a gente usa corante em gel, que também tem todas as cores possíveis. Dependendo do dia, se está muito quente, dependendo da região que vocês estão, o glacê pode secar muito rápido. Então, o que que eu descobri? Essa borrachinha nada mais é do que aquela borrachinha de conta-gotas, tá? Então, a gente coloca na pontinha do bico para não secar, porque fica mais fácil. A gente não tem que ficar trocando toda hora o nosso bico, tá? E é bem baratinho, a gente acha em casas de descartáveis, tá bom? E hoje em dia, na famosa 25 de março, a gente encontra várias embalagens. Caixinhas, tubulata, celofane, fica muito fácil para a gente presentear no nosso Natal. Os cortadores, a gente encontra em metal, assim. Hoje em dia, está muito fácil. A gente encontra em lojas de confeitaria e, quando a gente quer alguma coisa muito específica, a gente pode imprimir em impressoras 3D. Uma vez que você decorou o biscoito, o que que é legal de fazer? Pode ligar o seu forno, tá? Bem baixinho. Sabe aquela temperatura que você coloca a sua mão e tá ok? Igual um banho de bebê? Quando tiver essa temperatura, você pode colocar bem um pouquinho, só para pelo menos formar uma casquinha. Ou então, ficou na dúvida, coloca na geladeira, que também dá certo. Então, vamos fazer esse bonequinho, que é o famoso gingerbread do Natal, que todo mundo ama. O legal dele é que dá para escrever o nome de cada convidado, pôr na mesa, pôr no prato, fica muito charmoso. O que que eu gosto? Isso aqui é uma manga de confeitar. Eu gosto de usar, porque me dá mais firmeza na mão. Gosto de usar esses adaptadores e o bico, porque eu acho que me dá mais firmeza. Gosto de pôr esse nozinho, porque não corro o risco do glacê sair para fora. Eu vou disponibilizar uma receita da minha massa base, que é possível fazer ela o ano inteiro e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar uma mensagem no meu Instagram, que também vai ficar aqui, tá? Arroba Bia Canato. E é isso, gente. Eu desejo para vocês um Feliz Natal, muito divertido, com muitos biscoitos, muitos presentes. E aí E aí E aí E aí